E aí, Lô, vamos pro desafio? Ah, vamos, vai que me... Não é fácil, mas é uma delícia. Não, eu vou provar ainda, né? Vou ver se ainda não. Primeira vez no meu nome no camicasso, vamos ver como vai se sair, né? Eu acho que ela vai amar. Sei não. Vai sim. Se eu fazer careta, gritar muito. Não vai não, se eu não passa a querer de novo. Vamos lá, camicasso, isso é legal. Esse bichão aqui é... Pensa, hein? Isso é foda. Ele saiu do outro mesmo. Vamos pra começar, já. Ai, meu Deus. Aí, meu. Começou, camicasso. É gostoso, mano. Ai, caramba. Ó, que gostoso, ó. Ó. Será que vira agora? Virou. Ei, o que achou? Da primeira viragem. Uhul. Nossa, muito bom. É. Sai, sai um pouco. É nóis, porra. É nóis. É nóis, amor. Eu falei pra você que não dá medo esse negócio aqui. Não dá medo? Ah, dá um pouco, sim. É? Dá um pouco. Agora é de costas, ó. Nossa. Você é doido. É nóis, caralho. Uru. É nóis. É nóis. É nóis. E aí, irmão, o que você achou? Meu Deus, eu sobrevivi. Sobreviveu mais um capim aqui. Mais um. E aí, o que você achou? É, é da hora. É? É da hora. Achei que eu tava tão boa. Não, não. É, o amor gostou, sabia? Aquele velho. Aquele imagino, hein? Ah, isso aí não. Isso aí, acabou. Acabou. Ah, tá bem. Nossa, achei que eu ia morrer. Filipe. 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 Filipe.